Já faz tanto tempo, nem o tempo conseguiu vencer Nossa paixão, os momentos que vivemos feitos de amor e emoção Foi um sonho, foi verdade, foi de tudo que a gente fez, mais uma vez Sei que hoje de verdade eu faria tudo outra vez É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais Meu destino, meu consolo, viver inventando emoções As lembranças, os amigos, a surpresa de novas canções Sei que vou seguir, que vou fazer você sorrir E até chorar, até sonhar Sem medo de sorrir e o medo de sofrer sem vacilar É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais É tão bom olhar pra trás É tão bom olhar pra trás E saber que foi demais É tão bom olhar pra trás Demais 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por favor, por favor, por favor 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 Por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL